Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, professora Mariana aqui, e hoje nós vamos para a resolução de uma questão de física para vocês do Enem 2023. Bom, vamos fazer aqui a leitura do comando da nossa questão, olha só o que ele vai dizer para a gente. A velocidade do som na camada líquida em metro por segundo é... Galerinha, nós temos uma questãozinha que envolve um fenômeno ondulatório, que é o eco, nada mais é do que a reflexão da onda sonora, comumente chamada de som. O que nós temos proposto aí para o trecho, galerinha, é que uma fonte emissora de um pulso está aqui na região superior, e o primeiro pulso vai refletir com a parte superior dessa camada líquida de água aí. Já o segundo reflexo, o segundo eco, vai acontecer quando o som vai refletir na região entre a camada inferior do líquido e superior dessa camada rochosa aqui de baixo. Então, o texto quer saber, na verdade, com qual velocidade o som se propaga aqui dentro do líquido. E as informações que o texto nos forneceu foi o seguinte, esse primeiro eco aqui, que é o reflexo entre a onda emitida atingindo essa superfície superior e retornando, é um eco que vai durar 0,5 segundos. Só que quando a gente fala de tempo, velocidade do som no fenômeno do eco, a gente sabe que o tempo que nos interessa não é do eco completamente, somente o tempo de ida do som ou da volta. Afinal de contas, o eco é o tempo de ida mais o tempo de volta. Mas para o cálculo de cinemática da velocidade, o tempo que nos interessa é só a ida. O tempo de ida é o mesmo tempo de volta, logo, o tempo de ida do som do primeiro eco é a metade desse valor, 0,25 segundos. Já quando nós vamos para o eco 2, que vai acontecer na região da camada inferior do líquido, o texto nos diz que o tempo do eco é de 1,1 segundos, é o tempo para o som ir e voltar. Mas para a gente só interessa o tempo de ida ou volta, então a metade desse valor me dá aqui um tempo de ida do eco 2, na verdade do som do eco 2 em 0,55 segundos, beleza? Bom, o que a gente pode interpretar? Se você tem o tempo desses dois intervalos de eco, a diferença entre eles vai me dar aí o tempo em que o som permaneceu se propagando apenas na região líquida, ou seja, apenas na região da água. Então eu coloquei a seguinte informação, a variação do tempo que ele permaneceu na água é o 0,55 menos o 0,25, que é o tempo de ida dos dois sons presentes em cada um dos ecos, tá certo? Isso me dá que o tempo de permanência aí do som na água é de 0,30 segundos. Lembrando de cinemática básica, você sabe que a velocidade é a distância percorrida pelo tempo. A distância percorrida vai ser a distância que dessa altura da região líquida, o texto nos forneceu, é uma região de 450 metros, essa informação está na imagem, beleza? E o tempo que eu vou usar é o tempo de permanência do som na água, 0,30. Isso vai me dar 450 por 0,30 ou 0,3, 1.500 metros por segundo. Já podemos ir para as alternativas? A alternativa correta que contém 1.500 metros por segundo está na alternativa D. Beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido essa resolução, um forte abraço e até a próxima.